Bem-vindos ao Albergue! Eu sou a Lidy, eu sou a Edilane e esse é o Albergue no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça O Náufrago. Essa peça fala sobre três pianistas que se conhecem na escola de música, só que um deles se destaca e os outros ficam tão impressionados que desistem de ser músicos porque não acreditam que serão tão bons quanto ele. E o mais interessante dessa peça é que os três são amigos, então não tem uma rivalidade de raiva, alguma coisa assim, tem uma admiração, tem uma inveja, mas tem uma amizade entre eles. E a história é narrada por um deles, que começa já a peça falando que o outro, o terceiro deles, se suicidou por não aguentar a genialidade do Gold, que é justamente o rapaz que toca demais, que é incrível e... O legal dessa história é que ele mistura ficção com realidade. Glenn Gold realmente existiu, ele foi um marco na música ocidental do século XX, mas os outros personagens de toda a história é uma ficção. E é muito legal imaginar como seria se eu encontrasse um músico sensacional, o que aconteceria na minha vida, como impactaria. É exatamente isso que conta a história. É uma história de três amigos e um deles é o destaque na música aqui na vida real também. E uma coisa que já de início já impacta a gente é o cenário. Gente, o cenário é perfeito. É uma sala que você fala assim, não é uma sala qualquer, é uma sala luxuosa, que, meu Deus do céu! Aí, depois desse luxo todo da sala, tem um quadro gigante. Nesse quadro gigante, ele faz uma divisão de palcos. Essa divisão de palcos que faz a peça ficar totalmente inovadora. Como eu tinha falado sobre a amizade dos três, duas coisas me chamaram bastante atenção. É uma amizade tripla, que é exatamente o que acontece com o nosso caso e com a Raquel, que vocês já conhecem. E tem um momento em que o narrador fala que os amigos dele eram a própria vida dele. Então, ele fala assim, eles eram a minha própria vida. Eles não eram os melhores amigos da minha vida. Eles eram a minha própria vida. Eu achei isso de uma profundidade, de uma beleza tão inarrável, que me emocionou profundamente. Logo de início, eu já falei que eles desistem do sonho deles de serem músicos. Parece uma coisa tipo, nossa, mas gente, só porque um era melhor, você desiste. E não, é que eles têm um raciocínio assim. Como eu vou alcançar a maestria dele? Não vou lutar por isso, vou procurar outros caminhos, porque o gênio inalcançável eu conheci. É isso que eles vivenciam. Tanto que um deles, ele queria escrever a história de vida desse músico. E nenhum deles querem brigar um com o outro. Cada um está em busca do seu lugar. Eles acham que o gênio musical lá, o gênio do piano, já achou o lugar dele e não cabe a eles esse mesmo lugar. Então, cada um vai tentando encontrar o seu próprio lugar. E a peça, ela é altamente estética e plástica. Então, você vê, como a Nenê tinha falado da divisão dos palcos, ela não é, não existe só uma divisão de palcos. Existe uma divisão de cenário muito consistente. Existe todo um cenário na parte da frente e todo um cenário na parte de trás. Os elementos cênicos são funcionais. Tem um motivo para estar lá. E, além de tudo, são muito bonitos. Remete realmente a pessoas estudadas, a pessoas abastadas, né? Que eles eram e remete àquela época, porque a peça se passa em 1953. Então, remete a essa época, dessa estética glamurosa, desse luxo para poucos. Ainda temos luxo para poucos no Brasil, no mundo. Existe isso, mas isso fica muito mais marcado no cenário que foi construído. Então, a gente gostaria muito de parabenizar o William Pereira, que é o cenógrafo responsável pelo cenário todo, que ficou uma concepção muito bonita e muito artística. Como a gente falou, um dele se mata porque não consegue achar o lugar dele no mundo. E essa cena dele se matando, gente, é uma cena lindíssima. Ele queima os papéis e ele queima tudo que ele estava tentando escrever, toda a história do amigo dele que ele estava tentando. E essa história do amigo dele acaba sendo uma história dele junto. Então, o que fica é que ele não queria apenas morrer. Ele queria apagar tudo o que ele já tinha feito. Tanto que quando o amigo que fica na parte da frente, ele vai tentar recuperar os papéis, ele fala você não deixou nada, você abandonou tudo, você não deixou nada para mim. Ele queria ficar realmente esquecido no mundo. Até mesmo o narrador, na hora que menciona a morte, o suicídio desse amigo dele, ele fala que foi um suicídio pensado com antecedência e não um ato de desespero. Então, foi planejado. Ele imaginou como seria. Tanto que ele suicidou-se na frente da casa da irmã dele, que ficava em outro país. Ele só chegou nesse lugar para se matar mesmo. Então, ele planejou com muita antecedência. Não foi alguma coisa tipo assim, estou desesperado, vou morrer. Não, eu vou fazer isso de uma forma até mesmo poética. Foi lá atrapalhar a vida da irmã. Casou. Não podia casar. Não podia não. Essa é uma peça que ela é muito focada no texto. Não pode ser usado cacos nem improvisações. Ele fica muito no texto, porque é uma adaptação de um livro. E é uma adaptação muito fiel ao livro. Tanto que, pelo que a gente leu, o livro, ele é de um autor alemão. Ele é bastante denso em sua narrativa. E a narrativa também não é muito comum. Então, eles tentaram trazer essa visceralidade do livro para os palcos. E eu acredito que tenham conseguido. E essa peça é muito de atores mesmo. Os atores têm que ser muito bons, e são. Porque eles chamam essa interpretação, que é triste, é densa. E remete a muitos nomes em alemão. E eles têm que carregar tudo isso na expressão facial, na expressão corporal, até mesmo no tom de voz que eles são utilizados. E eles não dependem de muitos elementos. Apesar do cenário ser uma obra de arte à parte, a peça em si se daria naturalmente só com os dois atores fazendo. Porque a gente consegue entrar nesse mundo, entrar nessa narrativa, diante da interpretação que eles dão. Os dois atores, eles eram igualmente geniais em cena. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo arroba albergo 72. E como a gente sempre fala por aqui, VAL TEATRO! Tchau!